Aqui é o super agente negão que tá aqui pra uma missão de acabar com os haters na terra, tá ligado? Essa mimizada aí vai acabar e só vai ficar quem é derrotado, tá ligado? Então toma aqui esse double shark. Salve, muitos de beleza. Sejam bem-vindos ao canal. Eu achei que eu ia trazer mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E finalmente eu estaria trazendo pra vocês agora o vídeo que está sendo mais falado, melhor, aquela pessoa que está sendo mais falada nesses últimos tempos, que é o nosso querido e amado Super Xandão, o nosso herói, o último herói da terra, né? Bom, é isso que ele pensa, né? Porque ele não conhece aqui o agente negão. Super Xandão, o último herói da terra, 10 minutos de Xandão. Então bora ver esse vídeo aqui pra ver do que se trata, embora eu sei que se trata do Super Xandão, o último herói da terra, como já está falando o vídeo, né? Então bora ver essa parada aí, beleza? Então já vou deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o agente negão aqui, beleza? Quando você deixa o seu like, você recebe vídeos aqui do canal, aqueles que você de repente não estava recebendo notificações porque você parou de dar like, então se está acontecendo isso, continua dando like aí pra poder ajudar o legal e receber mais vídeos. Eu sempre estou trazendo vídeos novos pra vocês todos os dias, eu estou tentando colocar aí pelo menos dois vídeos por dia, quando não um, mas sempre tem vídeo no canal, beleza? Então continue me acompanhando aí, beleza? Se você não é inscrito, está chegando agora, dando uma olhada aí no meu canal, avalia, vê se você vai gostar, se você gostar, se inscreve e faça parte aqui do time dos agentes, beleza? E a reita é a poderosa Black Shark, está ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então é isso, tem um nação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Espexando 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 Górdia É um sobretudo herói Deixo espaço para a terra Não, assim Cara Mano Cara, na moral O engraçado que ele falou isso aí Aconteceu uma situação comigo Um tempo atrás Quando eu dava aula de dança Eu fui chamado para poder apresentar uma dança Num colégio, numa faculdade, na verdade E teve um rapaz homossexual Nada contra, por favor, não entendo mal Teve gente aí que ficou militando Nos meus comentários do último vídeo que eu fiz do Guto Desnecessariamente, ridículo Pessoas que não entendem brincadeira, enfim Que o cara ficou dando em cima de mim Literalmente, o cara na cara dura Ficou dando em cima de mim, me chamando para sair Ficou me chamando para ir beber uma cerveja Eu sempre falei Obrigado, agradeço o convite Mas muito obrigado, eu sou hétero Sou casado com mulher e pá Então estou de boa O cara foi me dar um folhetinho Gente de homofobia e tal Nesse caso aqui Eu compartilho também É uma opinião do cara Eu sou obrigado A me relacionar com um homossexual Você não é hétero Claro que não, pô O cara tem que me respeitar Não tem que respeitar eles Então tem que me respeitar também Eu gosto de mulher, caramba Eu gosto de mulher, cacete, pô Manda um salve para o Element Mãos de Cimento Elemente, Mão de Cimento Um salve para o Elemente, Mão de Cimento Tamo junto, irmão Ah, que jogo é esse aí, o que? É LOL esse negócio aí? Salve Xandão, o tal do Nelson Jacome É gado do Bolsonaro Tá aí no técnico Para de falar De se Nelson Jacome Ah, o Nelson Jacome Que vai pra puta Pariu Nossa 45 centímetros é meu pau Não adianta ter 45 45 centímetros de pica E parecer um piloto A agulha pareceu uma lata de skol, meu irmão Quando entra na caverna proibida Da novinha Você derruba todas as paredes Do castelo dela Tá ligado? Aquilo poderoso tronco 45 de rola É um negócio assim Parecendo um cajado Acho que ela vai gostar disso daí Pega com dois dedos assim, ó Ah, olha Um fio de macarrão De 40 centímetros Olha lá Olha Aí, ó Isso aqui que vai salvar vocês, ó Tá vendo? Ó Olha aqui, ó Mostrar pra vocês aqui, né? Olha lá Olha lá Aí, ó Olha o que vai vir do espaço Salvar vocês O ser evoluído Evolução do quê? Como que um... Como que um ser humano Com a mente boa Com a cabeça boa Olha pra essa desgraça E fala que isso daqui é um ser evoluído Que evolução é essa? Isso aqui é um ser evoluído? Que essa carcaça ridícula Que esse peitoralzinho Essa cabeça de cocô Em contrapartida Aí fala, não A humanidade é insignificante O ser humano não vale nada Não sei o quê Não tem propósito na Terra Ah, não Não tem propósito, né? Aí você pega aqui, ó Você vê uma foto do Super Xandão Né? Tá aqui, ó Olha lá Aí, ó Aí você bota uma do lado Quem aqui é o evoluído? Eu Tamo junto Tamo junto Capes Lock ligado, rapaziada O Capes Lock ligado Significa convicção E personalidade forte E peitoral de aço Por detrás de quem tá falando Tá ligado? É assim que funciona, irmão Estilo Super Xandão Vamos que vamos É esses negócios De ficar falando Essas coisinhas Que esses franguinhos gostam Hoje em dia, não O quê? Chaya? Tacando peninha no chão? Toda frangona? Ai, Xandão Olha, eu me despeno E depois eu recolho As peninhas de volta Olha como eu sou um franguinho Jogando esse jogo, Xandão A Riot faz isso de propósito Elas fazem um boneco Já pensando assim Vamos ver o número De perdedores Que vão jogar com isso daqui Aparece um monte Eles falam Puta que pariu O cenário tá perfeito Pra gente realmente Ganhar muito dinheiro Porque só tem trouxa Nesse jogo Nossa Olha os bonecos Que eles gostam de jogar Ai, eles lavam a égua mesmo O que você tem a dizer Sobre Sersky? Eu não conheço esse cara, irmão E se ele falou que o Xandão É uma piada Pau no a** dele Não tô nem aí Pra quem é Sersky Junto Xandão, por que cortou o cabelão? Isso aí é uma longa história, irmão Foi na caça aos demônios Xandão foi pego no momento desprevenido lá Tava salvando a novinha Aquela estúpida Falei pra ela sair de perto Que o Xandão ia destruir o demônio Ela ficou lá de graça Ai, não, Xandão Eu quero ver Seu peitoral Exalando energia Aí fui salvar ela do demônio Ele mandou a espadada E pegou no cabelo do Xandão Perdi o cabelo Por causa daquela anta Eu falei, tá vendo a sua anta? Por isso que o Xandão falou pra você sair fora Ai, caraca, mano Uma figura Super Xandão forever Toma um double biceps pra vocês aí, ó Toma um Preciso pegar a visão do Super Xandão Esse negócio de double biceps Eu cheguei a ver em algum outro lugar Eu vi a primeira parte de um vídeo dele falando que Tipo a apresentação dele Bem-vindo, eu sou o Super Xandão Não sei o que Eu uso o meu horário até Eu não sei se de repente ainda vai aparecer nesse vídeo Parece que não Mas essa parte aí eu já conheço E essa parte do double biceps Tanto que eu fiz no início do vídeo aí Porque eu tinha visto essa parte em algum lugar Não lembro aonde Mas, cara Esse cara é muito hilário Muito engraçado Pô, vai ficar aparecendo a foto dele toda hora Pô Nelson Jacomé E tomar no c... Ele é eleitor gado do Bolsonaro Irmão Infelizmente o que mais tem no Brasil hoje é gado O povo brasileiro é gado Eles ainda acreditam em esquerda e direita É tudo um bando de estúpido Não sabe nada Vive dentro da bolha fajuta e especulativa Cheia de mentiras É isso É isso Então, o Nelson Nelson aí, né O eleitor Toma vergonha na cara E vai dar uma estudada Boa tarde, senhor Deus, Xandão Eu sou um apóstolo fiel Sacrifiquei Toda a minha família por você Tá fazendo errado Não é pra sacrificar nada Eu falei que Xandão é fruto de uma vontade divina Isso é coisa do demônio, ô Zé Ruela Matou sua família à toa Agora você se f... Tá que pariu, hein, mano Tá fazendo tudo errado Estou pronto para ser sua aposta Até mesmo fundarei uma igreja E serei o papa Subjulgaremos os infiéis Ai, o Xandão P*** que pariu Olha a merda Olha a merda Tá botando o Xandão, ó Tá vendo? Eu não vou fazer parte da sua igreja não, irmão Você se f... Isso é coisa do demônio O Xandão vai justamente destruir o demônio no final dos tempos Agora é do f... Ai, caraca Mas vê se você vira um campeão de verdade Quem sabe o Xandão te salva no final dos tempos Tamo junto Pegaria Smurf do Muca? Ai, se f... Que é Xandão, irmão Que mano é pegar Smurf de Muca, o quê? E como que não acha jogo também? Diamante 4 5 minutos de fila Por quê? O que mais tem é fracassado no LOL Pra montar dois timinhos de cinco Ah, dois palitos É LOL mesmo Nossa Esse eco... Esse eco do seu time é meu amigo Engravidou a namorada dele esses dias E ele quer abandonar eles Poderia mandar um recado pra ele? O nome dele é Nebulo TV É, ô menininho Toma vergonha na sua cara, né? Na hora de botar o pipizinho lá dentro, né? E fazer uma transa ridícula, né? Com a menina que é mais estúpida ainda De ter cedido o buraco do amor pra você Você fez, né? Agora você não quer assumir a responsa Cala, bichandão Caraca, vou só falar lá, tá bom Um abraço pro A-L-A-N-D-R-S-O-N Mãozinha, ele foi injustiçado por uma Mulher de muito mau caráter E está tendo que recorrer à justiça Pra provar sua inocência Nossa É, se fudeu Calma, C-A-L-V-R-A-S Pra aconselhar ele aí Ele está vivendo um momento muito triste Em sua vida Hum Irmão, falar o que pra ele, né? Tem esse negócio de ficar deprimido Por causa dessas coisas Não, irmão Tem que tancar, tá ligado? Peitoral de aço Ué Se a mulher era um lixo E fez bosta com ele Agora vai lá pra justiça Embora a justiça seja um lixo também, né? Nunca dá pra confiar muito Espero que ele consiga se acertar aí Mas fala pra ele ficar de boa Que é isso daí mesmo, irmão Isso aí mesmo Faz parte da vida Como é que foi a mensagem? Peraí Obrigado pelas dicas de pré-treino Leite de boi realmente ajuda muito a dar um... Não foi o Xandão que deu essas dicas aí não, irmão Você tá tomando leite de boi porque você quer, né? Você recomendou Leite de boi, pô Nossa, ele fica se lambuzando com o leite aí, ó O problema é seu Você gosta do Xandão? Não faça isso aí não Nunca fiz isso aí não Eu, pra mim, isso daí não tem nada a ver com o tumor herói da Terra não Agora você acha que tá bom? O problema é seu Salve, Super Xandão Você é muito gostoso, Super Xandão Puta merda, ela parou pra isso Iniciar o projeto de deixar o Jean Mago bombado Analise o atual Chape dele Que mané a... Nossa Vamos aproveitar que tá aqui, vamos ver Ah, vai a merda, mano Mas que é isso aqui, cara? O moleque tá com ardes? Esse aqui é o... Aquele moleque lá que é Challenger, novinho? Meu Deus A carinha dele Todo frangão Pô, não faz isso não, cara Você também já foi frango um dia Duvido... Mano Duvido que você já nasceu desse jeito aí, irmão Você também já foi um frango, pô Não faz isso não, pô Qual é? Ih, coitado do gar... Do cara, pô Olha lá Ai que bonitinho Acabou de tomar leite com todinho em casa Comer um pão, um torrezinho E foi treinar Olha lá que bonitinho Esse garoto deve ter o quê? Quê? 14 anos? Sei lá, tem cara de 13, 14 anos E ó O orgulho da mamãe Um salve pro Aiel Tamo junto Boxeador brabo Isadora, muito obrigado aí pelo gank Tamo junto, minha querida E o bagulho é o seguinte Sai dessa de satanismo Vem com o Xandão Yahu-chua-hamashi-ha Yahu-zevahoti Se liga na energia Você olha pro Xandão Você vai querer ficar do lado dos perdedores ou do Xandão? Vamos comigo, caramba Lado a lado, tá ligado? Tamo junto Xandão, eu fiquei sabendo que só você consegue me levantar E aí, covão? Lógico, irmão Vamos levantar Todo mundo junto, tá ligado? E levantar não é só te pegar no braço e levantar, não, irmão É fazer acordar pra vida Vamos ser pra frente, tá ligado? Flash pra frente Bora, covão Tamo junto, irmão Vamos pra cima dos lixos, velho Botar uma carcaça aí É tudo nosso Vem com o Xandão Vamos trilhar o caminho dos campeões Isso aí, pô Caminhões Ah O que é aquilo ali? Aqui é a verdade, né? Aqui é o dedo na ferida, né? A NASA, o estúdio de Hollywood, né? Que manda vídeo pra gente falando que o homem foi pra Lua O homem fazendo as tacinhas o vídeo dos caras na Lua Dá uma olhada Tá de coelha, sacanagem Tá de brincadeira Tá pegando essa merda aí? Os caras tão lá assim, ó Nossa, cara Que coisa ridícula Porra é essa? Caramba Esse cara é maluco, mano Na moral Pelo que eu tô vendo aqui Parece que ele é terraplanista, né? Uma parada que eu ouvi falar e também Cara, esse cara é muito maluco, cara Na moral Mano Muito hilário, na boa Super Xandão Um abraço pra você Eu também vou fazer por acaso Ocorrer de ver Esse humilde canal que vos assistiu Tá bom? Eu espero que você tenha curtido aqui O meu react, tá bom? Cara, você é muito gente boa Você parece ser um cara muito da hora Assim, pessoalmente Vendo aqui o vídeo, cara Dá pra ver que você É gente boa Tá ligado? Tem personalidade Fala mesmo na lata Não tá nem aí Entendeu? Tem um vídeo até do Nando Moura Que ele chegou a falar sobre o Super Xandão Dizendo que é sobre ele sim Um personagem e tal Posso até concordar com alguma coisa ali Eu não sei Eu também não tô conhecendo o cara agora Se ele tá representando um personagem Se ele criou um personagem Tipo eu Que criei o personagem do Agente Negão Não sei Entendeu? Mas de qualquer forma, cara Eu gostei muito do vídeo dele Muito hilário, mano Na moral Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Do Agente Negão Double Shark Que tá aqui Bom, não é tão, né Grande aqui O músculo Porque eu também tô parado, né Eu tô Eu tô muito sedentado Se eu levantar aqui A minha barriga vai tá como? Tá, né Não tá tão boa assim Mas eu vou ver se eu volto aí De repente eu faço um treino aí E mostro pra vocês, beleza? Então é isso, galera Muito obrigado a todos Aguarde Deem mais vídeos do Negão Até a próxima E valeu Quero mandar o meu salve Um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro deste canal E tenha acesso a vídeos antecipados E muito mais Tamo junto, meus mitos Forte abraço E um salve do Agente Negão Estão olhando o que? Se inscreva logo aqui Ou vocês acham que São haters o suficiente Para não gostar do Negão Querem me jogar minha faca? Exatamente Parabéns Alexandre Mária E um salve do Agente Negão 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 E um salve do Agente Negão